Neguinho assim, o meu cabelo é pichainho, meu black power fica assim, e quer saber eu sou muito, muito... O projeto surgiu da necessidade de a gente recontar a história africana e afro-brasileira, embasado na Lei nº 10.639, de 2003, que pede que isso aconteça e seja recontado nas escolas, principalmente. E nessas idas para fazer essas contações, eu comecei a perceber que o educador também precisava se capacitar, se inteirar. Hoje, o Iranti já se desdobrou para além da contação de história, fazer a capacitação também para os educadores. Porque ela deu a matéria no começo, mas a quer de volta no final. Se preocupar em trazer tanto a literatura quanto a oralidade africana e as histórias reais de quem é o povo negro, de onde que ele veio, o que que ele significa, trabalha em cima dessa desmistificação, tanto do racismo quanto do preconceito. Por que que o negro tem que ter só determinados trabalhos? Por que que ele tem que estar só em determinados lugares e posições? Então, cadê essa pessoa? Que história que ela traz? A real história, a verdadeira história. Música 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 Música